Olá, meus amigos! É Natal! Tá na hora de espalhar a felicidade Ser um cara legal de verdade Não seja um mala Não seja um mala É Natal! Aquela filha especial lá no mercado Pra quem não tem carrinho rotado Não seja um mala Não seja um mala É Natal! Trate bem os bebês, velhinhos e animais Você é aquilo que você faz Sempre dê seta, tem educação E nunca pense em destruir só pra decoração Jogar o chico aqui na rua É sempre muito bem Não aperte a pasta de dente no meio Não seja um mala Não seja um mala É Natal! É Natal! E a conversa você nunca deve atrapalhar Não esqueça do assento da privada baixar É tempo de festas e família reunida E abraços e beijos e de encher a barriga Encher a barriga E o velhinho trouxe tudo o que você queria Não reclame do presente da sua tia Não seja um mala Não seja um mala É Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! É Natal!